Olá pessoas, sejam bem-vindos ao QEOPS, eu sou Rafael Lima e começamos hoje uma nova série de vídeos. Acabamos de falar sobre ResterShare e testes de API em Java. Eu vou colocar o link para essa playlist de todos esses vídeos aqui em cima. Mas hoje a gente inicia toda uma outra linha de conhecimentos. Então eu vou falar de Unix, eu vou falar muito e vai ser a base de tudo que a gente vai fazer durante um bom tempo nos próximos vídeos. Eu vou falar de Unix e como é que você pode usar o Unix no seu dia a dia. Eu vou falar muito de linha de comando, quais são os comandos que você tem que saber e a prática. O que eu quero principalmente é que vocês tenham a prática e aquilo ser natural para vocês. Então eu vou falar de qual ferramenta de terminal você deve usar, como configurar seu terminal, o uso da linha de comando do Git. Eu já tenho usado muito a linha de comando, mas aí a gente agora vai falar de comando por comando. Shell, então o Shell Script no caso, a gente vai falar, vai criar nossa própria CLI. Então tem muita coisa para falar sobre isso. Vou mostrar o meu setup automático da minha máquina. Quando eu pego uma máquina nova, como é que eu instalo todos os programas automaticamente que eu quero. A configuração do meu terminal, para quem está acompanhando meus vídeos, vê que meu terminal tem umas cores, meu terminal tem alguma navegação um pouco diferenciada. Ele mostra o branch, qual é o branch que eu estou. Ele mostra algumas informações que um terminal vanilla, que é um terminal básico, não tem. Então eu vou mostrar tudo isso. Mas aí você pode se perguntar, por que aprender Unix em linha de comando? Então você tem que ser apto ou apta a preparar a infraestrutura do seu teste. Então a primeira coisa é que você tem que conseguir, você vai fazer um teste, se precisa de um banco de dados, se precisa de uma dependência usando um wiremocs, qualquer outra coisa, a não ser só o código do seu teste, você tem que conseguir fazer todo esse setup, fazer esse setup de uma forma automática, rodar isso no seu CI, rodar isso no seu servidor, enfim, se funciona na sua máquina, tem que funcionar na máquina da pessoa que trabalha com você, da sua equipe, enfim, isso tem que estar, tem que ser, você tem que conseguir fazer isso de uma forma natural. Então o conhecimento do Unix vai lhe dar uma base para tudo isso, principalmente porque uma das coisas que a gente vai falar é docker. E aí quando a gente está falando de docker, eu posso usar docker para subir uma dependência no wiremoc. Eu posso criar uma task no Gradle, que eu digo, suba a dependência, ele automaticamente vai lá, pega a dependência, eu não tenho que ter nenhum setup específico, qualquer pessoa que tenha um docker instalado vai conseguir rodar aquele comando, e ele vai fazer a mesma coisa para todo mundo, independente de qual a máquina e do setup que aquela pessoa tem, e nem que ela precisa fazer um setup específico. Só que quando você entra no universo docker, você precisa conseguir usar a linha de comando, você precisa conseguir logar na máquina, se eu tenho algum problema naquela máquina, pegar algum log, eu tenho que fazer um SSH para aquela máquina. E eu vou ter que ter a linha de comando. Por que eu falo muito do Git na linha de comando, e não usar qualquer uma das ferramentas gratuitas que tenham de interface de Git? Na hora que eu preciso entrar em uma máquina Unix via SSH, eu não tenho mais nada de interface gráfica, eu preciso fazer pela linha de comando. O vídeo que eu vou mostrar agora é um vídeo que eu gravei em março, antes de todas as séries de vídeos que eu fiz, porque eu comecei querendo mostrar tudo isso, e depois eu resolvi que era melhor eu começar por testes de API, usando o RESTOSURE, e depois eu entraria nesse assunto. É por isso que eu estou muito feliz, porque esses são os vídeos que eu pensei inicialmente, quando eu pensei em liberar o canal e começar a ter esses vídeos. E o de hoje é como você configurar a sua máquina Windows, para que você tenha todo o setup. Eu mostro sendo para um Windows abaixo do Windows 10, e a partir do Windows 10, em que tem uma opção um pouco melhor, que é você ter exatamente um Linux dentro do Windows. Então, segue aqui o vídeo e muito obrigado. Se você não se inscreveu, se inscreve, para que você possa receber todas essas notificações desses próximos vídeos que eu mencionei, tá bom? Então, aqui eu tenho um Windows, o Windows 10, mas ele não tem nada instalado ainda. Então, é como se você estivesse no Windows 7, no Windows XP, enfim, funcionaria da mesma coisa. A diferença é que no Windows 10, o PowerShell, você já consegue usar alguns comandos do Ionix, né? Então, eu tenho um LS, eu tenho um PWD, eu tenho o caminho do meu home, eu tenho um cat, eu tenho um SSH, eu tenho um SCP, eu tenho um history, eu mostro history, mas eu não tenho um tail, eu não tenho um chmod, eu não tenho alguns comandos do Ionix. Então, a ideia é mostrar como é que a gente pode fazer isso no Windows, tá? Então, primeiramente eu vou mostrar você não tendo um Windows 10, tá? Então, a gente vai fazer duas instalações aqui, tá? Então, a primeira instalação que eu vou fazer é do GitHub para o Windows. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a tela. Na verdade, não é o Kit para o Windows. Porque se você instalar o GitHub para o Windows, ele vai querer instalar a interface gráfica do GitHub, que você não precisa usar a linha de comando. Mas o objetivo aqui é usar a linha de comando, tá? Deixa eu botar aqui no desktop. E o resto eu vou botar a configuração padrão mesmo. Tudo padrão. E eu volto quando terminar a instalação. Então, pessoal, a instalação terminou. Eu não quero ver o release nodes, eu também não quero que ele abra o Git. Aqui no momento eu quero mostrar para vocês. Então, se eu botar aqui no desktop, eu já tenho aqui um Git Bash. Então, eu já tenho aqui um terminal. Que aí eu vou botar, eu já tenho acesso a tudo aquilo lá que eu falei. Então, eu vou ter o Tail. Ele está esperando qual comando que eu vou dar do Tail, mas eu vou ter o chmod. Então, eu tenho os comandos do Unix aqui, mas simulando, tá? Certas coisas eu não vou conseguir fazer ainda, como usar um apt-get para instalar alguma coisa, né? Mas eu consigo fazer grande parte do que você consegue fazer no Unix aqui. Uma outra opção, né? E aqui eu tenho, quando eu vou ter o Git Bash, já vem com o Git, tá? Então, eu tenho o GitHub aqui, o GitHub não, o Git. Uma outra opção é instalar um terminal chamado SigWin. Que o SigWin, ele... Cadê? Aqui. Cadê? Eu também vou fazer a configuração padrão. Ele vai perguntar um servidor. E ele vai... Ele tem vários pacotes. Então, eu posso instalar o... Eu posso instalar temas, eu posso instalar lua, eu posso instalar PHP, eu posso instalar Python, enfim. Eu posso instalar várias coisas junto com ele, mas eu não vou instalar nada disso. Eu vou seguir aqui a instalação padrão e eu volto quando terminar. Pronto, pessoal. Terminou aqui a instalação. Então, eu vou... Deixar essas duas marcadas e vou finalizar, tá? Então, quando eu venho aqui no meu desktop... Seguiu em... Terminal de SeguWin está aqui. Então, eu tenho os mesmos comandos, eu tenho SSH, eu tenho tudo que eu mostrei ali. Eu tenho o Git aqui, tá? Ele me mostrou umas opções, umas informações aqui que é... Configuração já de... De um Home, de um... De um Linux, tá? De um Unix. Ele está dizendo aqui, olha, você já tem acesso a esses arquivos aqui no seu Home, tá? Então, um BestRC, um BestProfile, um InputRC e um... E um PontoProfile. Tudo com um ponto que é arquivo oculto. Então, eu estou no meu Home. Se eu der um LS, ele não tem nada. Um LS-L. Mas se eu der um LS-LA de arquivos ocultos, L de lista e A de arquivos ocultos, ele vai mostrar os arquivos que ele me mostrou lá no início, que é o que vai me configurar o que eu posso fazer, funções, aliases e a configuração em si do meu Terminal, tá? Então, mas o que é que é o Seguin, tá? O Seguin, ele é uma coleção de ferramentas open source que permite que aplicativos Unix e Linux sejam compilados e executados em um sistema Windows, certo? A partir de uma interface parecida com a de um Linux. Mas ele não é uma forma nativa de você rodar programas Unix e Linux, tá? Você teria que recompilar ele, etc. Então, não é uma forma nativa. Ele, basicamente, tá lhe ajudando a ter aquilo e ele tá simulando, né? Mas agora você já tem duas opções pra usar, né? Particularmente, quando eu precisava fazer isso em Windows profissionalmente, eu usava o Seguin. Eu não lembro exatamente qual era o motivo, mas eu achava o Terminal dele um pouco melhor que o Git Bash. Mas, diferentemente do, quando você tem um Ubuntu, ele, o Seguin, tudo que você fizer nele, ele vai colocar na pasta de instalação dele. Então, se você navegar pelo, pelo, onde o Seguin instalou lá em arquivo de programas, Seguin, etc., ele vai tá todo o, a sua estrutura de pasta e de arquivos ali, tá? Ele não vai guardar em um outro canto do Windows. Certo? Então, agora a gente, agora eu vou mostrar o que é que você faz pra você instalar um sistema operacional, um sub, ele chama de um subsistema Windows. Não, subsistema Linux no seu Windows, tá? Então, algumas coisas têm que ser feitas, tá? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é você habilitar o Windows para desenvolvedores. Então, você vai, deixa eu refazer aqui que eu pulei. A explicação, eu vou vir aqui na janela, depois eu vou vir aqui em configurações, depois eu vou em atualizações e segurança, e aqui do lado esquerdo tem para desenvolvedores. E aí você vai marcar o modo de desenvolvimento, ele vai pedir uma confirmação, você confirma, certo? Só até aí não está pronto ainda, tá? Então, eu vou abrir aqui de novo o PowerShell. E aí eu tenho que digitar esse comando aqui, optionalfeatures.exe. E ele vai me dar essa telinha aqui, e lá embaixo eu tenho subsistema for Linux. Então, eu marco aqui, ele vai fazer a configuração dele. E se eu não me engano, eu vou ter que reinstalar o... Eu vou ter que reiniciar o meu Windows, tá? O legal deles é que realmente ele faz um Linux dentro do Windows, tá? Eu vou reiniciar aqui e eu volto quando o meu Windows estiver reiniciado. Então, pessoal, a reinicialização terminou. E aí agora eu posso, né? Eu ainda não estou lá, ainda falta um pouquinho. Mas agora eu posso escolher qual Linux subsistema eu posso instalar, tá? Então, eu posso fazer ou pela loja do... Pelo aplicativo aqui da loja da Microsoft, ou pelo site, tá? Da loja da Microsoft, tanto faz. Então, você vai colocar aqui Linux. E ele vai lhe dar... Ele tem aqui o Ubuntu, ele tem o Kali Linux, ele tem esse outro Ubuntu, ele tem o Debian, ele tem Suzy, enfim. Eu vou escolher esse Ubuntu 18.04 LTS. O LTS é o Long Term Support. Então, são... São distribuições mais estáveis. Então, eles sempre lançam uma LTS e logo depois eles lançam, logo depois, seis meses depois, uma que não é LTS. E depois eles lançam a outra LTS. Então, eu vou nessa do LTS, eu clico nela. Eu vou dar um Get. Ele vai pedir para eu... Logar, enfim, eu não quero logar. Basicamente, ele está dizendo que eu consigo rodar várias coisas de um Ubuntu no Windows, certo? Então, aqui... Eu vou deixar eu fechar aqui. E aí, aqui, eu tenho agora um Ubuntu. E ele vai instalar algumas coisas e eu volto quando ele tiver tudo terminado de instalar. Então, pessoal, ele terminou aqui de fazer a instalação e ele pergunta qual usuário que eu quero. Eu vou botar Rafa. Ele pergunta uma senha. Eu vou colocar uma senha. Massa. Então, aqui eu tenho muito parecido com o SignWin, com o Git Bash. Eu tenho um terminal do Ubuntu. Só que aqui eu tenho comandos do próprio Ubuntu, como, por exemplo, sudo apt-get. Então, é um comando que eu posso instalar programas, né? É uma linha... Para você instalar pacotes em um Ubuntu. E aí, eu tenho... Eu posso atualizar, eu posso instalar, eu posso desinstalar, tá? Coisa que eu não vou ter acesso no SignWin ou no Git Bash. Mas, aqui eu tenho acesso a isso, tá? Então, aqui eu tenho um terminal que a gente vai trabalhar em cima dele. Eu tenho os arquivos. Você vê que são os arquivos diferentes que o SignWin tem. Aqui ele está dizendo barra home, barra Rafa. Então, já no SignWin, o PWD era já um... Era barra home, barra Rafa J, né? Então, você vai ver que os arquivos são diferentes. Se eu for no Git Bash, o PWD também já era outra coisa. É barra C, barra users, barra Rafa J. Então, cada um está em um canto separado, tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Dá um like no vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para você poder ter acesso aos próximos vídeos e ser notificado, notificada, tá bom? Muito obrigado.